Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel, esse é o Bork e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está super em alta, que são rações com grãos e sem grãos. Qual que é a melhor para o nosso pastor alemão, tá bom? Nos últimos anos, alimentos para cães sem grãos se tornaram muito populares. Os defensores afirmam, como nós, que os grãos são responsáveis por inúmeros problemas de saúde e inflamação nos cães e as dietas sem grãos melhoram a saúde geral. Porém, também tem um outro lado que argumenta que os grãos são necessários para a digestão dos cães e que as dietas sem grãos podem causar problemas de saúde. É uma controvérsia, né gente? A questão é, os grãos são bons ou não são? Qual que é a vantagem? Qual que é a desvantagem de optar por uma ração sem grãos? O que a ciência diz pra gente em relação à alimentação e nutrição de pastor alemão? O que a gente pode falar? Então, assiste esse vídeo até o fim hoje que você vai sair daqui sabendo responder todas as perguntas. E se você é novo nesse canal, seja bem-vindo. Já vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, manda um oi aí nos comentários pra gente se conhecer. E se você já é inscrito, bem-vindo novamente. É muito bom ter você aqui com a gente. Se você puder apoiar o nosso canal, o link do Apoia-se tá aqui. O Apoia-se é uma plataforma para criadores de conteúdo e é um excelente incentivo pra gente. Porque eu vou falar pra vocês, é difícil viver só de monetização. Então, o Apoia-se existe justamente pra gente poder viver e se dedicar cada vez mais aos nossos projetos e nossos sonhos. E minha vida é basicamente pastor alemão. Então, se você puder ajudar, o link tá aqui na descrição do vídeo. O primeiro link, o link do Apoia-se. A cada contribuição você tem uma recompensa. Se você contribuir com um valor, você pode aparecer aqui nas emissões dos nossos vídeos, uma vez por mês. Ou você pode ganhar uma arte do seu pastor alemão. Então, clica lá e confere. Qualquer dúvida, vocês podem buscar, falar com a gente aqui nos comentários. Ou lá no Instagram, tá bom? No direct. A gente tá sempre disponível pra todos vocês. Então, vamos lá! O que é uma comida de cachorro sem grãos para o começo de história? Grãos com rumos seguintes são a principal fonte de carboidrato para muitos alimentos de cães. Que são trigo, soja, milho, arroz, aveia, cevada e centeio. Quando os grãos são removidos, eles são substituídos por outros carboidratos. Como batata doce, lentilha, ervilha e quinoa. Tá? Só pra vocês entenderem. Por que a comida de cachorro sem grãos está tão popular hoje? Por que a gente fala disso muito? E antigamente, lá no tempo do meu avô, não tinha isso. Bom, alimentos pra cães sem grãos ganharam popularidade na mesma época que a dieta cetogênica, que a paleolítica, né? Eu mesma faço dieta cetogênica há mais de quatro anos. E por que que tem esse timing, né? É porque as pessoas são viciadas em dieta, em perder peso? Tem essa turminha. Mas, na verdade, é porque nós estamos cada vez mais preocupados com o impacto na nutrição, na qualidade de vida, né? Nossa e também dos nossos cães, certo? A ideia por trás de todas essas dietas é exatamente essa. Nós queremos nos alimentar de uma maneira menos inflamatória. Os cães precisam de carboidrato na alimentação deles? Existe algum estudo científico que diz isso pra gente? O que que a ciência, a nutrição, a zootecnia falam sobre carboidratos e pastores alemães? De acordo com o cão pastor alemão de Horst Hegwald, Cowich, os cães precisam apenas de 5 a 8% de carboidratos na sua dieta diária. Acredite ou não, nenhum pesquisador foi capaz de provar 100% que eles precisam disso pra sobreviver. Por isso que eles são chamados de carnívoros oportunistas. Porque na falta de carne, eles buscam outras oportunidades pra poder se alimentar. Mas não é a necessidade primordial de nutrição deles, tá? No entanto, muitos alimentos pra cães tem 46% a 74% de carboidratos em suas fôminas. Isso é algo que é escondido da gente. Porque quando nós pegamos um rótulo de ração, tem lá extrato etérico, que é gordura. Tem lá proteína bruta, que é proteína. Mas não tem carboidratos quanto que é. Eles não precisam, então eles não colocam. Mas é um dado extremamente importante pra gente, tá? Como eles não fornecem isso, nós precisamos buscar em outros termos se uma ração é boa ou não pros nossos pastores alemães. E vocês estão aqui hoje pra isso, tá? Stephanie, e o que o grão faz na digestão com o pastor alemão? Os grãos, eles são uma grande fonte de fibra dietética, tá? O que é útil pra o cachorro fazer lá o número 2. O grão também contém muitas vitaminas e minerais que são benéficos pros cães, tá? Os grãos, portanto, também são bons pra aumentar peso de cães que estão necessitando. Cães ativos, como por exemplo o pastor alemão ativo. O problema não está em todos os grãos, mas nos grãos de baixa qualidade. Aqui estão todas as possíveis desvantagens de alimentar o seu cão com grãos. Primeiro, as empresas incluem carboidratos nos seus alimentos secos pra manter a forma da ração. Além disso, carboidratos são mais baratos do que proteína. Então, se o cara percebe, poxa, mas eu tenho ali uma porcentagem no milho, na soja, de proteína. Então, se eu posso colocar essa quantidade de proteína lá pra subir o mínimo que eu tenho que entregar numa ração, por que não, se eu vou gastar menos? Esse é o pensamento, tá bom? Isso é bem ruim. As bactérias também se alimentam de carboidratos no intestino do seu pastor alemão. Em seguida, elas vão excretar substâncias químicas nocivas, que podem abrir buraquinhos no intestino do seu cão, causando o tal do intestino permeável, que não absorve nutrientes. Você tem três grãos muito ruins, que são os substitutos baratos da carne. Você precisa evitar. Você lê no rótulo da ração as palavras-chave. Farinha de glúten de milho. Farinha de trigo. Foge, tá? Baixa qualidade, baixo valor nutritivo, baixa biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É a capacidade que nós temos de absorver, nós e todos os animais, de absorver nutrientes de algum alimento. Agora eu vou explicar pra vocês os tipos de grãos que existem, tá? Porque fica confuso. Então, alguns ajudam lá o meu pastor alemão a fazer as necessidades, né? Outros vão inflamar. Então, como é que eu vou fazer essa distinção, Stephanie? Nós temos primeiramente grãos refinados. Em geral, grãos integrais são menos piores do que os refinados. Por quê? Porque os grãos refinados são moídos após a remoção de casca, aparelho e camada germinativa. E esse processo de moagem remove grande parte do valor nutricional, tá? Eles são os mais baratos e de má qualidade. Você tem grãos industriais, que são os famosos transgênicos, né? Quando você vê lá na ração do seu cachorro, um triângulo amarelo florescente com T, significa que tem fonte transgênica. E são modificados e criados pra aumentar o rendimento e resistir à praga. São grãos que são menos nutritivos do que os ancestrais, que a gente vai falar. Também são mais propensos a conter pesticidas. Ou seja, você pode estar intoxicando o seu pastor alemão. Exemplo do que vocês vão encontrar. Trigo, milho, arroz. Glúten de milho também. E o que é esse glúten de milho, Stephanie? Glúten de milho é um subproduto do xarope de milho, gente. Olha o nome. Você já falou, você viu o subproduto no rótulo? Foge, tá? É uma coisa que entra no organismo dos pastores alemães e eles não conseguem digerir. Grãos ancestrais. O que são esses grãos ancestrais que eu já vi em ração? São grãos que não mudaram muito ao longo dos milhares de anos, tá? Alguns exemplos. Quinoa, maranto, trigo sarraceno e poço. Por que a gente tá separando tudo isso? Agora eu vou fazer uma tabelinha aqui pra vocês, porque... Eu tô muito preocupada que vocês realmente entendam isso. Então eu vou colocar aqui a tabelinha só pra gente poder comparar os tipos, o que é basicamente exemplos. Então você tem refinados, que são grãos moídos, sem casca e camada germinativa, como os, por exemplo, o pó de glúten de trigo. Você tem os industriais, que são os transgênicos, né? Que aumentam o rendimento e resistem a pragas. Você tem o trigo, o milho, o glúten de milho e o arroz. Você tem grãos de glúten. O que são grãos de glúten? O glúten é uma proteína natural encontrada em alguns tipos de grãos, aos quais os cães podem se tornar sensíveis e desenvolver alergias e ficarem extremamente inflamados e inchados depois que comem. Então você tem, por exemplo, o trigo, o centeio e a servada. E por fim você tem os ancestrais, que são os bons grãos, tá? Esses aqui que deveriam ser a opção caso você quisesse dar grãos pra sua pastora limã. Que são plantados e colhidos da mesma maneira há milhares de anos. Como a maranto, a chia, a quinoa, a linhaça e a aveia, tá? E quais são os prós e os contras, né? Acho que essa aqui é a parte mais relevante do vídeo, talvez, pra vocês. Os prós é que você vai ter uma redução de problemas estomacais e inflamatórios. Como, por exemplo, diarreia, vômitos e gases, né? Muitas pessoas relatam que às vezes o pastora limão come, 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 bebe, bebe água, fica inchado, fica o dia inteiro lá com a barriga pra cima, cheio de gases, não consegue andar direito. É muito complicado. O risco de torção gástrica aumenta, tá? Em casos assim. Outra vantagem, ingredientes de maior qualidade e fontes de quantidades melhores de proteína, tá? Porque enquanto você tira aqueles carboidratos, aqueles grãos ruins da ração do seu cão, você tem mais espaço pra proteína. E proteínas são muito boas pra cães. Pelagem mais brilhante e uma pele mais saudável. Porque geralmente raciões no grain têm maior teor de gordura e óleos saudáveis. Como ingredientes como óleo de linhaça, o óleo de salmão, tá? Pra cães que têm dupla camada de pelo, isso é fantástico. Os pastores alemões em regra geral podem apresentar muita coceira por conta desses grãos e por conta desses processos inflamatórios, né? E a primeiro indício é a gente correr pras propagandas que a gente vê no Instagram, daqueles suplementos maravilhosos que tiram a coceira, que fazem o pastor alemão ficar bem do dia pra noite. E muitas vezes o problema tá lá na base da alimentação. Então isso é uma coisa que a gente precisa falar. Quando você tem menos grãos, quando você tem menos inflamação, menos irritada, a pele fica com menos coceira. Você reduz mau hálito. Esse ponto aqui eu quero falar porque muita gente me questiona na questão da alimentação crua com osso. Se o hálito do cão não fica podre de comer carne crua, de comer ossos carnudos. Na verdade é o contrário. O ossos carnudos, a mastigação de ossos carnudos faz com que o cão limpe os dentes, elimine o tártaro. Enquanto carboidratos, por exemplo, pioram o quadro de mau hálito, né? Aquela boca fedida de cachorro que as pessoas geralmente falam. Porque você tem o gás, o vômito e o excesso de carboidrato atraindo bactérias na boca pra esse acúmulo de tártaro. Então é uma vantagem quando você opta por uma ração no gram. Você vai aumentar os níveis de energia do seu cão. O aumento de proteína de alta qualidade e alta biodisponibilidade na ração, 100 grãos dá mais energia pro seu pastor alemão. Então são muitas vantagens assim. Agora nós vamos falar sobre as 10 vantagens, né? Os contras. Não foi estudada extensivamente. O que isso significa? Significa que não existem estudos científicos ainda disponíveis por aí pra afirmar que são boas ou que são ruins. Isso acontece porque é recente todo esse movimento. E também porque a gente tem muitas indústrias de ração que também não tem interesse em estudos como esse, tá? Segundo, cuidado com grãos sendo substituídos por carboidratos. Esse aqui talvez é uma das partes mais importantes. Mas por quê? A maioria dessas rações que se dizem saudáveis, vocês têm que ler o rótulo pra ver se vocês encontram lentilha, legumes e batata doce. E por que que eu vou me preocupar de ter batata doce? Eu sou maroma, eu vou pra academia, eu como meu franguinho com batata doce a mim e faz bem. Agora, pra pastores alemães, tá? Essas fontes de carboidrato, elas fazem parte da família das beladonas, né? Que alguns estudos sugerem que podem bloquear a absorção de aminoácidos em cães. E por que que isso acontece? Fonte na descrição, tá? Só pra vocês não se preocuparem que eu tô falando isso da cabeça. Tudo tem fontes, tá? Isso acontece porque esses leguminosos de beladona, elas têm leticinas ruins. Porque tem as leticinas boas e as leticinas ruins. Essas leticinas tóxicas, tá? Elas fazem muito mal na questão dos aminoácidos. Enquanto você tem, por exemplo, leticinas que seriam boas, que você vai encontrar inoses, sementes, abóboras, frutas e vegetais verdes, tá? Agora, toma muito cuidado com essa substituição, tá vendo lá? Ai, franguinho orgânico com batata doce. Não foge, tá? Não é o ideal. E três, as alergias podem vir de outras fontes que não sejam só os grãos. Mas como assim, Stephanie? Eu fui lá, investi, comprei a melhor ração pro meu pastore alemão, no grain. 99% de proteína na ração. Problemas de coceira vão resolver e chegar lá, reduziu um pouco a inflamação, mas não totalmente. Baixa a frustração, né? Provavelmente pode ser que o seu pastore alemão tenha alergia também à proteína. E acontece, tá? Os grãos não são responsáveis por todos os problemas de saúde e de má digestão que um pastore alemão pode ter. Um pastore alemão pode ter alergia à proteína, a proteína do frango, por exemplo. Então você vai precisar trocar a proteína da ração do seu pastore alemão. Por isso é sempre importante, qualquer decisão de nutrição, você fazer junto de um veterinário, pra que ele possa avaliar o seu cão ali como um indivíduo, né? Cada caso é um caso, tá? E por fim, a última desvantagem é a questão do valor. Uma das melhores rações que a gente tem no mercado hoje, acho que eu falei isso já em vários vídeos, é a Farmina ND Prime, que é uma ração no grain, tá? E ela é excelente, assim, a ração de cordeira e blueberry é maravilhosa, sabe? É uma das melhores que a gente tem no mercado. Excelente fonte de proteína, não tem grãos, não tem ingredientes inflamatórios, é ótimo. Não tem BH, não tem BHT, é fantástica. A Farmina também tem dentro da linha DND uma outra chamada Ancestral Grain, que ela tem 90% de proteína. Enquanto a Prime tem 99%, ela tem 90%. E nos ingredientes dela tem esses grãos ancestrais que, como a gente falou aqui, são bons, tá? A diferença de preço entre um e outro, eu vou colocar aqui pra vocês verem, é alta, tá? Então, rações no grain, elas são mais caras. Se você não pode encaixar esse investimento agora no seu orçamento, tudo bem. Aí é por isso que eu falo, leia os rótulos, busque essas palavras-chave aí, essas armadilhas, porque de repente você pode optar por uma com grain ancestral, né? Com os grãos ancestrais, e vai fazer bem pro seu pastor alemão, tá? Então, assim, é muito importante a gente saber lidar nesse mar de faca-tru que tem a indústria da ração. Muito importante mesmo. Agora, pra tudo nessa vida, sempre existem os dois lados, como eu falei. Sempre leve em consideração a necessidade individual do seu pastor alemão, no instituto. E se ficou em qualquer dúvida do que eu falei nesse vídeo, já escreve aqui nos comentários que vocês sabem que eu expondo vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações pra mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, arrobofoclãopicial, e também siga a gente no TikTok, arrobofoclãbrasil. Próximo vídeo, vamos estar aí com mais informações. Se você puder apoiar o nosso canal, o link do apoia-se tá aqui na descrição do vídeo. Dá um beijo pra todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.